Já soltou um super pop no meio de uma relação? Super... Nunca soltou. Luciana com o fechado de santa. Nunca peidou, não fez ninguém. É pra mentir? Nunca peidou. Não, já, mas não fez ninguém, né? Sozinha só. Tem esse controle. No banheiro, né? Nunca peidou na cama. Não fez o meu filho, serve? Não, eu quero não fez de um homem. Eu quero que você tenha... Que você passe pelo que eu passei. Não.